Sementinhas de rosa Margaridas também Espanhei no jardim Me cuidei muito bem Um dia tão lindo Em sonhos de flores De margaridas e rosas O jardim se enfeitou Nesta festa tão linda Vamos todos dançar Passarinhos Borboletas De mãos dadas a festejar Nesta festa tão linda Vamos todos dançar E aí Obrigado.